O Tribunal de Contas do Estado vai realizar a auditoria para verificar possíveis inconsistências nas listas de vacinação contra a Covid-19 nos municípios sergipanos. O Pleno decidiu que a Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços vai fazer o levantamento junto às Secretarias de Saúde dos municípios. Também foi definida a fiscalização para verificar as condições sanitárias das escolas estaduais e municipais para a volta às aulas presenciais.